Aqui eu vou formatar a data nesse formato aqui. Eu tomei um formato personalizado de data. Olha que legal. A gente vai criar um formato de data personalizado. Se eu digito a data de hoje aqui, 0409 de 2019, ele ficou nesse formato aqui. Mas o Ismael também precisa ver o dia da semana para facilitar na hora que ele for fazer a classificação aqui para saber se isso aqui é sábado, domingo, se é dia útil, se é feriado e assim por diante. Então eu vou selecionar toda essa minha coluna aqui. Solucionei toda essa minha coluna. Botãozinho direito. Formatar células. Aí eu vou vim cá em personalizado. Aqui no tipo, gente, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou colocar DD traço MM traço AAAA espaço traço DDD. Olha que legal. Quando eu digitar uma data, ela vai ficar nessa formatação que eu coloquei. 0409 de 2019 traço 4. Está vendo? Abregação do dia da semana. Então assim eu criei um formato de data personalizado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.